Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí você vai pensar, você vai fazer isso aí e vai pensar que é louco. Só para entender. Voltei para baixo o cara, não sei, mas voltou para baixo o cara. Todos fazem isso, mas ele não tem perna. Se ele não tem perna, ele não vai te colocar. Se ele tem perna, ele vai. Se ele não tem, olha a base. E aí? Você vai para o direito, não é o Sérgio? Eu posso também. O cara vai para o tempo. 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 É, aqui. Aqui. Entendi. Entendeu? Aí é onde você vai. Você pode ir batendo. Já passou o quadril e olha. Eu estou fazendo aqui. Aí você vai pensar. Você vai fazer. Isso! Isso! É. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não. Então vamos ligar, ó. Entendeu? Aham. Aí. Você girou. Ó, entra aqui. Ó, na cara. Entra, ó. Pum. Aqui. Que torto. Pum. Era pra ele ver. Aí, ó. Mas cresci. Aí, aí, aqui eu senti. Agora, né? Isso. Não, não tira daí. Não tira. Não, aperta. Isso. Assim, ó. Não, aí agora você faz isso aqui pra lá. Isso. Ó. Ó. Aí, ó. Isso. 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 Isso aqui. Isso. Não. Dá pra ver esse cotovelo. Ah, esse aqui. É o cotovelo. Isso, mano. Isso. É o cotovelo, cara. Em vez de você fazer assim, ó. Ó. Em vez de você fazer assim, ó. Olha o cotovelo. Não, pra você ver. Pra você ver aqui, ó. O cara tá aqui. Tem que você fazer assim, ó. Fazer o cotovelo. Fazer assim, ó. Ah. Ó. Ó. Curto. Ó. Curto. Isso. Mais curto. Isso. Ó, senhor Dão. É, isso aqui, ó. Ó. Uma polegada. Uma polegada. Não, aqui, ó. Ah. Ó. Ó, uma polegada, ó. Há necessidade disso. Não, não, pô. É isso, não. Isso, rapaz. Isso. Isso. Isso dá tempo de tentar resverder. Ah, ele vai se defender. Quer você fazer isso? Ele pode defender. É que ele reage, né? Já. Aí, não. Aí, não. Aí, ninguém reage. Ninguém reage. Boa, boa. Ninguém reage. Ó. Ó. Em cima. Embaixo. Raspando, ó. Raspando. Raspando. Ah, não pode? Não pode mais. Porra. Isso aqui é o mesmo chão. Esse é o maior que ele fez a base. Qual é a base, ó. Eu não posso ficar aqui, ó. É, não. É. O cara fez isso, ó. Olha aqui. Eu vou, vou segurar ele um pouco. Eu posso ir lá, ó. Vai. Mas, quando ele fez isso aqui... Deixa eu pegar o pedal lá. Não. Ó. Eu derrubei. Pum. Você não vê o coração do desespero, você vai até... É. Mas, sobou. Já. Vamos lá. Você caiu. Pum. Ah. Ou você caiu. Caiu. Pum. Ó. Ó. É você segurar, né? É. Você não pode ir de uma vez. Porque vale nada. Vai. Caiu. Ó. 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 Aí, ó. Isso. Ele tem que dar o pedal. Fudeu. Beleza. Você não quer fazer isso. Ai. Você pegou o cara e chutou. Pum. Ah. Essa é a nossa pegada. Boa em cima dele. Para a esquerda. Deixa ele dar a primeira. E você já voa. Quando ele for. Ah, vai. Segunda. Eu caí. Vai. Eu caí. Essa é a primeira. Saiu. Saiu. Boa em cima. Mas como é? Ha. Eu tenho medo. Só bateu. Eu tenho medo. Então. Saiu. Boa em cima. Pode. 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 Só esse motor também. A gente está fazendo isso. Então. Qual é a minha reação? Eu estou em cima. Quando o cara está aqui. Então. Se você derruba o cara. Eu sou o cara que faz isso aqui. Então. Se você derruba o cara. A maioria faz isso aí. Aí. Você pode. Jogar. Entendeu? Vai para o lado. É como se você estiver dando um giro. Vai dentro para agachar para entregar. Ó. Os torres. Entendeu? Isso. Mas se estiver de lá. Você não quer dizer o cara. Ó. É onde você. Ah. Eu vou dar um chute então. Imagina. Vou dar um giro. Um giro. Que o cara ali. O cara ali. Ah. Eu vou dar um giro, macho. É. É. Vou dar um giro. Isso. Um giro. Meu Deus. Agora é firme. Isso. Ah. Aqui você consegue. Aqui você tem treino sabe o quê? A sua parada. O giro sai. Mas onde você vai parar? Não pode não. É firme. É firme. Já. Isso. Aí ó. Estarado. Vou lá. Olha. Estou tranquilo. Estou tranquilo. Estou tranquilo. Estou tranquilo. Estou tranquilo. Fica aí. Estou tranquilo. Você está? De lado. 토ço de lado. Você está se defendendo. Estou de lado. Você está se defendendo. Está de lado. É. O que eu vou fazer? Puta. Aí. Quando ele vai fazer? Eu giro. Ah, agora eu entendi, só que eu giro lá Entendi, já Vai entender, entendeu? Onde eu vou parar? Agora eu entendi É, o negócio é onde você vai parar Isso eu tenho que ir agora, gira fácil Vamos lá, vamos, vamos, vamos Vamos lá, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Gira, pode girar, vai Vou girar, vamos Isso, meu irmão Aí, aí Aí Entendei Aí, entra na meia, 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 meia Para você me soltar, bom A primeira Entrada com o jovem Tchau 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 Tchau, tchau.